A família não tem tempo para rezar junto O filho não aprendeu mais a rezar com o pai, a rezar com a mãe Como eu já disse ontem, na igreja faz o que quiser Parece que o único lugar onde o filho não precisa estar com a mãe é na igreja Para atrasar a vida do padre, correr para um lado, correr para o outro Eu acho que é uma das coisas, para mim, uma das poucas coisas que me irrita Mas me irrita para valer isso A outra é Penilongo, Penilongo também me irrita Uma bagunça dentro da igreja Nossa, os nervos começam a ferver Ai, corre lá e corre, e a mãe está lá e sobe Nós precisamos de limites O novo milênio tem que ser o milênio do limite Você quer que a sua família não pereça? Porque vai perecer, vai E é triste dizer, meu irmão, minha irmã Mas vai ter muita gente da sua família que vai perecer Basta você fazer uma análise E aqui nós temos um critério bíblico para essa análise A casa está construída em cima da rocha? Tem Deus? Deus é fundamento? É Então pode acontecer o que acontecer Pode vir chuva, pode vir enchente Vem problema Vem dificuldade Passa-se pelas dificuldades Mas cresce O ser humano que tem Deus transcende E o que é transcender é passar subindo Buscai as coisas do alto Abra sua bíblia Na carta de São Paulo aos Colossenses No capítulo 3 Eu encerrei a pregação hoje de manhã Falando desse capítulo 3 Falando do versículo 1 E aí E aí Obrigado.